De repente, em todos os cantos do mundo, uma nova situação. Todos tentando se adaptar, ainda sem saber como será. Para alguns, a casa virou escritório. Para outros, a escola das crianças. Mas para muitos, virou tudo ao mesmo tempo. Afinal, precisamos reinventar as nossas formas de cuidado. Fazendo exercícios em casa, relembrando as receitas de infância, compartilhando momentos com a família e os amigos, nos aventurando em novos projetos, ou ainda mantendo os hábitos que nos faziam bem. Enquanto nos cuidamos, não podemos esquecer que o mundo continua, mesmo parecendo ter parado. E que esse mesmo mundo também precisa do nosso cuidado, porque se tem uma coisa que é certa, é que a casa de todos é o mesmo planeta. Precisamos, então, transformar o presente para proteger o futuro. O cuidado com os resíduos que geramos em casa deve ser uma tarefa diária, porque um futuro melhor começa nas ações de cada um. Eu separo, você separa, nós reciclamos. E assim protegemos o futuro de todos.